Música Durante toda essa semana, vários municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro realizaram suas convenções partidárias, que oficializaram os candidatos e vice-candidatos às prefeituras municipais e os candidatos a vereador. Música Na capital, Eduardo Paes foi oficializado como candidato à reeleição pelo PSD. Já o PL oficializou a candidatura de Alexandre Ramagem. Nesta semana, saiu uma pesquisa, a Quest, que é uma pesquisa registrada, no qual Eduardo Paes teve 49% das intenções de voto, Ramagem 13% e Tarcísio Mota 7%. Música Em queimados, a convenção partidária oficializou o deputado federal Max Lemos pelo PDT e o presidente da Câmara de Vereadores, Tuninho Viravirou, pelo PP, para a disputa aos cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade. O evento contou com a presença de diversas autoridades federais, estaduais e municipais, além dos 162 pré-candidatos a vereador dos 12 partidos que formam a chapa. Música Em Itaguaí, Donizete foi oficializado como candidato a prefeito pela União Brasil, junto com a candidata, a vice-prefeita Ana Sagário, do Solidariedade. Na última eleição, em 2020, o empresário Donizete foi o segundo mais votado na cidade. Ele vem ao lado da Ana Sagário, empresária e filha do ex-prefeito José Sagário Filho. Música Em Belfor Roxo, o candidato da União Brasil, Márcio Canella, foi oficializado também nesta semana. Atualmente, Márcio é deputado estadual e foi eleito como o mais votado no Estado. Música E neste final de semana, será realizada a convenção do MDB, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, oficializando a candidatura de Netinho Reis, que é sobrinho do prefeito da cidade, e a candidata a vice-prefeita Aline do Áureo, esposa do deputado federal Áureo Ribeiro. Ainda em Caxias, o PV também irá realizar sua convenção neste final de semana, no Clube dos 500, onde será oficializado a candidatura de Zito e da vice Aline Rangel. Zito foi deputado estadual do Rio de Janeiro por três mandatos, vereador, presidente da Câmara e três vezes prefeito de Duque de Caxias, e foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Nesta quinta-feira, dia 25, saiu uma pesquisa Quest, no qual o candidato Zito teve 38% das intenções de voto, Netinho Reis, do MDB, 26%, Celso do Alba, União, 8% e Wesley Teixeira, PSB, 2%. Música Também neste final de semana, será realizada a convenção do partido PP, em Magé, oficializando a candidatura de Renato Cozolino, tentando a reeleição e da vice Jamile Cozolino. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição. Música Música